Filho de Índia Guarani Com pai espanhol espadachim Que preferiu ir colher prata em Potossi Nos Andes da Bolívia Um português se condueu Do guri resolveu Tomar conta da terra O outro pai logo voltou E foi assim que começou Uma briga tremenda Que durou De dezessete e trinta e sete A oitocentos e um Queria-se o ouro E a prata Encontrou-se a erva mate O aipim O milho, o tabaco E o algodão A bolhadeira, o poncho, o palo e o samba Quis Na pampa perfeita Pro boi E pro cavalo Vieram os padres jesuítas Vão dar missões No rio Uruguai E lavrar a alma do índio Na fé em Cristo Desembarcaram os colonos açorianos Das nove ilhas de Açores Lá do norte Do Atlântico E eles viraram os coronéis da farinha Dos banhados do rio Pra Bataí Antiga aldeia Dos anjos No porto de Rio Grande Nos campos de via mão Na estrada velha de Santo Antônio da Patrulha Na fortaleza do Rio Pardo São das vilas mais antigas da província de São Pedro O continente Imensa solidão de terra Tapir Entre a laguna dos patos e o corredor central Que vai de Santa Maria Da boca do monte A grande Porto Alegre Na fronteira vejo os contrabandistas Argentinos e Uruguaios Sopro o vento nordeste na areia das praias Do Chuí Do Chuí As torres Como se os pinhões dos campos de cima da serra Colhidos por tropeiros Colhidos por tropeiros E pelos índios caingangues Da África Da África vieram os negros Pra morrer trabalhando Nas charqueadas e no frio do vento minuano Negritude que inventou tambores de supapo Pra cantar seus orixás Pra cantar seus orixás e jogar capoeira Italianos que subiram a serra geral Com seus vinhos em 18 e 75 Alemães e suas indústrias no fundo dos vales Em 18 e 24 Ouço o clarim da guerra dos corpos caindo No campo de batalha Ouço o clarim dos caldilhos e dos heróis Se batendo Das ideias e dos interesses eis que se fez Afarroupilha Guerra Republicana contra o Monárquico Império No Brasil De 18 e 35 A 18 e 45 Nasceu ali o mito do gaúcho idolatrado Pelos CTGs Em 18 e 45 Outras terríveis guerras civis aconteceram Em meio século entre chimangos E maragatos Em 19 e 45 Em 19 e 23 Em 19 e 23 De novo outra vez Os lenços brancos e vermelhos Se degolaram Enquanto isso Numa estança em São Borja Crescia o mito Getúlio Vargas O mais amado e odiado presidente do Brasil O mais amado e odiado presidente do Brasil Nos extremos que fizeram o século XX O mais amado e odiado presidente do Brasil Inspirada em livro de Luiz Carlos Barbosa Alessa